Olá pessoal, bem-vindos aos Caçadores de Aventuras, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, no último episódio nós sofremos o bastante para poder, eita, nossa, mas já começamos com as emoções lá no alto, nós sofremos para encontrar os nossos itens, mas graças a Deus nós encontramos, e hoje a gente vai fazer uma coisa muito mais tranquila que a gente espera não morrer, que é pescar um pouquinho, precisamos achar uma cela para o nosso cavalinho, queremos voltar o nosso cavalinho, certo, e a gente precisa de uma celinha para o nosso porão de horse bonitão, a gente poderia chamar ele de Jonas, Jonas é um nome legal, eu vou chamar o Jonas, a gente precisa dar uma cela para o Jonas para a gente poder montar ele, então a gente vai tentar pescar uma cela, porque afinal eu não vou conseguir trocar isso com ninguém lá na cidade, então eu vou me arriscar aqui tentando, eu estou indo para o lado errado, mas eu sou o babesta mesmo, tentando encontrar um laguinho aí, vamos ver se a gente consegue, a gente já fez de tudo essa série maravilhosa aqui, a gente já caçou Enderman, a gente já caçou os Cavaleiros do Apocalipse aqui, já fez de tudo um pouco, e está ficando muito, muito, muito legal o beso, bom, vamos tirar isso aqui, tirar isso aqui, tirar isso aqui, caramba que eu tenho de coisa aqui agora, é, peguei muito item, cara, nas últimas rodadas aí que a gente deu, pepita de ouro, papel, pode jogar papel, olha lá, olha quanto arco, mano, tem que começar a separar por arma, isso aqui tudo fora, esse arco aqui pode deixar, essas duas espadas, pelo amor de Deus, tira daqui, essa espada de ouro aqui pode deixar aqui de reserva também, né, The Wreck, salve para você, salve para você, ai, deu ruim aqui, mas deu muito ruim, é, deixa eu pegar isso aqui, já jogar para cá e vamos pescar, joga isso aqui aqui, isso, carne podre, eu não sei o que dá para fazer com isso, joga aqui mesmo, tá, estamos com a nossa vara de pescar aqui, estamos sim, põe ela para cá, tá, vamos lá, vamos tentar pescar em algum lugar aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver, temos um laguinho aqui que a gente pode usar ele, vamos tentar, vamos ver o que que vem, às vezes vem uns pecinhos, vamos de um dia um pouquinho mais tranquilo, porque afinal, as emoções estão muito grandes aqui nos caçadores de aventura e por isso vamos relaxar um pouquinho, afinal, pescar é uma ótima atividade para que nós possamos relaxar e descansar a cabeça, não é verdade? Aí, lá, seria bom eu comer também, porque comer é bom que não morre, né, lá, pronto, beleza, chegamos aqui no nosso laguinho, vou sentar aqui no nosso laguinho, município, olha só, e vai, vamos ver, vamos ver, vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver aqui, quero ver, quero ver como é que funciona isso aqui, aí, ó, joga nos peixes aqui, joga nos peixes aqui, o peixinho, vem cá, o peixinho, oi, peguei, peguei um fiozinho aqui, ó, vai, mais um pouquinho, vai, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver o que vem aqui, mas quem vem lá, quem vem lá, você vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, opa, errei, 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 eu sou meio ruim, mas o time você já vai fazer, programa de auditório, aí, peguei, peguei o que, peixe morto, peixe cru, ó, que beleza, vamos pegar mais coisa aqui, vamos ver, vamos ver aqui, vamos ver o que vai vir aí, vamos ver quem vem aí, mas quem vem lá, quem vem lá, quem vem lá, e, oi, errei, mas vamos de novo aqui, mas é o Silvio Santos da pescaria, hoje é dia de pescaria, opa, achei que tinha alguma coisa, tem nada, tem nada, olha aqui, olha só, mas está vindo, está vindo, e pegou, oi, mais um peixinho, vem peixinho, vem peixinho, roda aqui, roda aqui, olha só, mas vem cá você, está chegando, está chegando, vem pra cá, e, pegou, mais peixe, pegando, mas eu quero cela, me dá uma cela aí, meu, pelo amor de Deus, vamos ver, vamos ver se a gente consegue pegar uma cela aqui, uma cela que, provavelmente, ela vem correndo aqui, essas coisas de Minecraft, né, coisinhas de Minecraft, que vocês sabem, que não fazem sentido nenhum, mas é legal, na verdade, e aí, tem ninguém aqui, mano, joga pra cá, joga pra cá, vamos ver, vamos ver quem vem aí, vamos ver quem vem lá, quem vem lá, mas quem vai, vem, 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 pegou mais um peixe, vou trocar um lugarzinho aqui, vamos pra cá, isso, vamos lá, vamos lá, vamos ver quem eu pegar, quem eu pegar itens legais aqui, olha, olha o bichinho correndo ali, ó, mais outro peixe, olha só que bom, tem um bicholão ali, está achando que nós não está vendo, mas nós está vendo sim, nós está te vendo, hein, rapaz, peça, peça que nós não está vendo, aí, lavei, lavei, aí, peguei mais peixe, cara, o peixe está bom, e peixe nós está bom, aí, aí, vamos ver aqui, peixe está bom, o meu cu de fome, nós não morre, vamos ver aqui, vai, vai, e nada, hein, nada, troca de lugar, troca de lugar, vamos ver pra cá, vem pra cá, vem pra cá, aqui, vamos lá, eu joguei longe, essa aqui foi longe, essa foi longe, vamos ver, vamos ver, cadê a trilha Zia, cadê a trilha Zia, cadê, vem, vem, vem pra cá, vem pra cá, peixe, seu peixe veio pra cá, nada, 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 vamos ver aqui nesse aqui, vamos ver se aqui veio alguma coisa, vem, vem, tá, agora acaba, acho que vai bater os peixes tudo aqui, vamos ver, vamos ver, tem bicholão aqui, joguei longe, hein, joguei longe, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, aí, 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 olha lá, olha lá, rapaz, não vem o bagulho, vamos ver, vamos ver de novo, tentar de novo mais uma vez aí, vai, cadê, cadê, vai, peixe, vem, peixe, vem cá, peixe, peixe subiu, peixe, o que é mais, peixe, o que é mais, nós, troca de lugar, troca de lugar, vamos passeando assim, peguei, qual que é a distância disso aí, peguei mais peixe, quanto peixe pegou, ah, mas tá bom de peixe pra caramba, hein, eu tô bom pra caramba de pescar aí, vamos lá, tudo bom, vamos botar pra cozinhar esses peixes aí, ah, que é, que é bom, é bom, é bom, né, é bom essa peixe, vamos ver aqui, isso, vou dar o peixe pra cozinhar, que não é, tá precisando de comida, tá meio ruim de comida aqui, isso aí, muito bom, galera, vou botar o peixinho aqui, bota o peixinho aqui, bota o peixinho, ó, já trabalhou, vai, você acha, você tem uma capricha, barra de ouro, e, opa, errei, é aqui, vou pegar carvão, mano, o carvão tá acabando, ó, vou pegar um balde de lava, mas talvez seja mais efetivo, só que eu construí um balde, né, que eu não tenho balde nenhum, tchau, vaquinho, desculpa, não tem nada contra você, vai ter que te matar, tá, muito bom, então vamos pegar o nosso produto da pescaria de hoje aí, ó, salmão cozido, que sick, rapaz, olha só que beleza, e aqui tá dando uns peixinhos também, três peixinhos, faltam apenas dois peixinhos, três, vai, 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 pega esse aqui, muito bom, galera, então esse aqui foi o nosso, nossos caçadores e aventura de hoje, muito bom, conseguimos pescar, não achamos o que queríamos, mas amanhã a gente vai tentar visitar novamente um lugar que a gente achou aqui, é, enquanto a gente estava procurando as coisinhas aqui, um lugar pra lá, que tem alguma coisa bizarra, então não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal e clicar no sininho, e vai ter muita coisa legal aqui no Pro de Vons pra vocês, então beijo no coração e tchau, valeu!